MÚSICA Que safado tá gostando Tô louco com lotsa velocidade Essas são as tequileras Dando assas de puta Bate, bate, bate com a bunda Bate, 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 bate com a bunda Bate, 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 bate Bate, 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 Essas são as tequileiras dando um aço à de bruta Que safado tá gostando? Colocamos velocidade Essas são as tequileiras dando um aço à de bruta Que safado tá gostando? Colocamos velocidade Essas são as tequileiras dando um aço à de bruta Bate, 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 bate Bate, 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 bate Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.